Bom dia a todos, eu sou Josuel Júnior, a Miriam falou comigo a respeito das aulas que vocês estão tendo, do encerramento do processo de vocês, e me pediu algumas dicas sobre como se portar diante da câmera e como preparar alguns exercícios físicos ou vocais para a hora da gravação. Vamos lá? Eu acredito que haja uma grande diferença entre aquilo que a gente aprende na academia e aquilo que a gente exerce na prática. Obviamente, a academia pede que nós façamos os protocolos de acordo com o que nos foi ensinado. Mas na prática, tanto para o jornalista, quanto para o ator, o apresentador ou o comunicador, essas regras de exercícios, de preparação para o ato de gravar, elas variam. Vou tentar explicar. Na faculdade de artes cênicas ou de teatro, o ator aprende uma série de exercícios que pode ser que ele nem use no futuro, porque os exercícios, eles precisam ser metodologicamente ensinados, mas não necessariamente eles precisam ser reproduzidos por vocês. Vou dar um exemplo. Eu estou de aparelho, e eu apresento muitos programas gravando em croma, gravando lendo TP e tudo mais. O aparelho, para mim, foi uma questão muito delicada, porque eu tive que melhorar a minha dicção, que já era tranquila. Tive que aperfeiçoar a minha articulação e entender, com o meu aparelho, quais exercícios eram os ideais para que eu pudesse ter uma performance positiva em cena. Uma coisa que nunca foi problema para mim foi a linguagem do P e B, que é esse movimento labial que a gente faz quando fala as sílabas P ou B. Algo assim. Quando a gente fala beijo, pão, padaria, enfim. Com o aparelho, o próprio mecanismo do aparelho empurrou o meu lábio para frente. Logo, eu tive dificuldade de falar P e B. E aí eu tive que buscar, naqueles exercícios da faculdade, quais eram os que poderiam ser aplicados para essa minha questão de agora. Então, para eu articular melhor com vocês, eu preciso de um esforço físico, facial, muito maior. Por mais que vocês não percebam esse esforço, mas que eu vou, de fato, exercendo ele, a fim de que a minha dicção e a minha articulação fiquem tranquilas para o interlocutor, para o público. Então, eu aprendi a fazer coisas do tipo O que que é o Nada mais é do que P, P, B P, P, B E fazendo essa sequência de exercícios por aproximadamente 10 minutos, isso me facilita enquanto articulação dessa região labial. Agora, enquanto dicção, o esquema é outro. Como eu tenho um novo mecanismo dentro da minha boca, eu preciso fazer com que o meu vibrato, ou seja, a vibração da minha língua com as sílabas L e R, seja muito mais forte. Exercícios do tipo São essenciais. Isso vai de acordo com a arcada dentária de cada pessoa, mas eu sempre acho importante tentar fazer com a boca, com os dentes cerrados e também com os dentes abertos. Vou tentar mostrar o exemplo, tá? Tem uma diferençazinha de metal. O que que é isso? É como se eu estivesse falando assim e de repente a minha voz ficasse assim. Eu preciso ter espaço pro som ressoar. E esse tipo de exercício, no meu caso, pra quem tá de aparelho, ele é essencial, porque o meu dente, ele vai impedir a passagem da minha língua pra que ela possa vibrar bem. Com isso, a musculatura da língua precisa trabalhar muito mais. E tem um passo dois que eu também faço, que me ajuda bastante, que é esse aqui. O vibrato com lábio e língua. É meio feio, mas vocês vão entender. Eu estou vibrando tanto a língua quanto o lábio. É difícil. Isso faz com que a minha articulação fique preparada pra qualquer tipo de entrave. Pra que quando a gente for ler um TP, por exemplo, não parar por conta de uma falha na articulação, na leitura. Falhar por outros motivos. Pode parar por outros motivos, mas não por isso, sabe? E se falhar por isso, também não tem problema, que é um outro ponto que eu vou falar agora. Nós estamos numa fase que é a fase de desconstrução de todas as técnicas em prova das próprias técnicas e em prova de uma melhor comunicação com o público. O que eu quero dizer? Essa coisa cisuda, muito protocolar, ela já não está sendo muito bem vista pelo público e pelos companheiros de trabalho. Então, cada vez mais, tem sido uma tendência a gente admitir os nossos erros ao vivo, aumentar os nossos erros de maneira bem-humorada e não tentar só disfarçar pra fingir que não errou. Por que eu falo da questão protocolar? A gente tem as regras que a gente aprende como se fosse um grande manual de como você vai ser um jornalista, de como você vai ser um comunicador, de como você vai ser um bom ator. Mas na prática, vacilar num texto, gaguejar um pouco, isso é normal, isso nos humaniza, isso transforma o nosso trabalho em um trabalho humano. A gente não pode falar que um jornalista é totalmente humano só quando de repente ele chora porque não aguenta a notícia triste que tem que estar, só porque ele ri ou gargalha no ar. Não, isso teria que ser normal. Nós somos humanos. Fingir que não somos é um protocolo de alguém que inventou que a gente tem que ter a imparcialidade também emocional. Calma, são duas coisas. Ser imparcial com a notícia não é ser imparcial na vida. Não é ser imparcial com sentimentos e sensações. Então, essa coisa cisuda, essa coisa armada, dura, o público já olha bem assim, ó. Então, cada vez mais a gente tem buscado, tanto quanto o público, quanto como o comunicador, estreitar esses laços de acesso, humanizar-se cada vez mais, sabe? Vocês podem ver pelos jornais que vocês assistem na televisão ou na internet. A ideia é que tudo seja um pouco mais leve. Mesmo que o tema seja pesado, a sua performance precisa ser leve, ela precisa ser propensa ao erro, ela pode errar, ela pode vacilar. Isso não é problema. Senão, a gente vai sempre encarar o erro como um fator determinante para dizer se você é um bom ou um mau profissional. Quando, na verdade, o bom profissional é aquele que lida bem com os seus erros e os erros dos coleguinhas. Eu, no momento, estou apresentando um programa que é híbrido. Ele é meio televisão e meio rádio. Eu digo que ele é televisão porque a gente trabalha com VTs, que são colocados no ar, mas o público de rádio não vê esses VTs. Ele só deduz o que está passando. Então, ali, eu tive que aprender que eu tenho que usar menos sobe som, menos trilha sonora. Eu tenho que sempre narrar o que eu vejo para que o público do rádio imagine o que está no VT. E, ao mesmo tempo, isso não pode ser algo duplamente literal para quem assiste o VT nos canais de internet ou onde esse vídeo passa. Então, a gente também vai aprendendo a deixar a linguagem maleável. Para rádio, por exemplo, eu entendi que a minha voz muda um pouco. No veículo, eu não posso deixar tantos espaços mudos, que na TV seria um espaço de respiro ou um espaço de sobe som. Então, eu preciso sempre ter algo para falar e ter o cuidado para não utilizar verbos de ação no momento errado, que é uma coisa que a gente aprendeu lá na língua portuguesa, no ensino fundamental e no ensino médio. É isso aqui. Em Samambaia Sul, os meliantes estavam observando alguma coisa. Não, não existe pausa entre verbo de ação e o sujeito. Em Samambaia, os meliantes estavam observando alguma coisa. De repente, o administrador ficou observando o que estava acontecendo. Não, nunca se para depois de um verbo de ação. O administrador ficou observando o que estava acontecendo. São coisinhas básicas que a gente sempre diz bem assim, Ah, mas isso está óbvio. Isso eu sei. Mas que na prática, fica muito feio. Fica muito feio no vídeo, sabe? Então, uma preocupação, pelo menos em rádio, que eu tenho, é nunca pausar em verbos de ação. Porque isso dá uma impressão de que a gente está usando português de uma maneira um pouco incorreta. Tá bom? Outra questão é o improviso, né? A gente está em home office. Então, eu apresento aqui, olhando para o computador, fico me guiando pelo celular ou por um texto que eu estou lendo. Os cachorrinhos ficam enlouquecidos aqui, pulando na minha cama, querendo que eu faça carinho, mas eu tenho que dar notícia. Então, eu acho que o home office ensinou a gente, forçosamente, a improvisar. E esse improviso, se você não o admite, você se dá mal. Por exemplo, eu estou dando uma notícia aqui, e a cachorrinha está toda hora enchendo o saco, querendo atenção, querendo carinho. Eu preciso realmente, em algum momento, dizer, olha, se vocês escutarem um barulho aqui, é porque eu estou com a minha cachorra em casa, home office, e hoje ela está carente. Mas vamos continuar a falar aqui sobre a nossa notícia. Esses respiros são os respiros de humanização. Ó, essa aqui é a minha cachorrinha latindo, vocês estão ouvindo ela, né? Então, isso também faz parte do nosso trabalho enquanto home office. Isso na rua seria você ler o papel e passar um transeúnte observando a gravação. Isso seria alguém gritar o seu nome e dizer, filma eu, e você não se desconcentrar ao vivo. Por isso que é sempre muito bom a gente admitir o erro, admitir o improviso, admitir o impreviso, e usar ele a nosso favor. É isso, são falas curtas mesmo. Eu acredito que, sei lá, que elas possam ajudar vocês de alguma maneira. Eu acredito muito nessa questão da humanização do trabalho do ator, do trabalho do jornalista, do trabalho do comunicador. E se a gente entende que é preciso ser humano e agir como um humano e não como uma máquina, o nosso trabalho vai por esse caminho também. É isso, eu acho que se a gente não estiver aberto ao erro... Olha aqui a cachorra. Se a gente não estiver aberto ao erro, a gente não vai estar aberto ao impreviso. A gente não vai estar aberto ao improviso. E é isso que faz o nosso trabalho ser tão interessante, ser tão bom. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira. Eu sou o Josuel Júnior. E bom final de curso para vocês. Forte abraço para a Miriam, a professora. E vamos que vamos, colegas. Até mais.